A turma é mesmo boa e a transmissão também, ao vivo, com imagens, sem delay e de graça. A Dali e a Eu Pratico Esporte TV vão trazer para você, neste domingo, uma hora antes da partida, Esporte ABC, com todos os detalhes direto da Ilha do Retiro. Vem com a gente, se inscreva, aciona o sin das notificações e sempre forneça o seu like. Eu pratico esporte em TV diferenciada. Vamos lá? Uma boa, claro que é. Eu tenho um chamado aqui, geralmente, a gente já vai entrar nessa falta, vários profissionais da base do esporte, não poderia ser diferente, eu sou oriundo da base do esporte, né? No sentido do futebol. E veio o executivo já aqui, já vieram vários diretores da base, já veio o último também, o João, presente aqui. Diga-se passagem de novo, passagem não, fixar, né? Botar aqui o grifado, negrito. Cara, eu tenho um feeling para gente competente que é uma desgraça, desgraça que eu digo é no bom sentido, não é da porra. Eu olhei para o João, não tenho amizade com ele, né? Como vocês pensam que eu tenho com todo mundo, assim, do dia a dia, nesse sentido. Mas é o cara que, profissionalmente, é onde eu quero olhar primeiro, para depois, né? Se for o caso de enrolar uma amizade, de frequentar a casa dessa coisa toda. É um menino bom, estudioso, e não é por nada. Veio da Inglaterra, estudou, fez curso lá, frequentou clubes gigantes do futebol mundial da Europa, na Inglaterra. E não é por nada, porra. Você pode ficar com raiva de qualquer coisa que aconteça com A, com B, com C dentro do esporte. Mas, por exemplo, o presidente do esporte, o Yuri, não sou objetivo, é um dos maiores executivos, né? Dentro do contexto de Pernambuco, que sai do Brasil. É um cara que tem uma conversa muito bonita, muito boa, né? Quando ele quer vender alguma coisa, você compra, né? Depois diz, pô, como é que eu vou pagar mais dele? Nesse sentido, não é chovendo olhado, nem é missa de compresente, uma coisa que eu falo é que eu sei que ele assiste vários programas aqui, na sala dele. Mas, assim, ou o cara, só para exemplificar, para quem não sabe, justificar, né? Se é que eu preciso justificar esse comentário, porque quem é executivo, dentro do contexto, né? O cano, eu já fui, um, dois, né? Dentro da TIM, né? Da TIM Telecom, tem essa TIM de celular, por muito tempo, de grandes empresas. Ele trouxe para dentro do esporte a BMG, que é um patrocinador para o esporteiro, que fez uma parceria e nos trouxe, né? Várias situações entre elas, além de grana, investimento dentro do clube, o nosso CT, né? Então, o Yuri, à época, era esse cara, entendeu? Então, enfim, claro, nem tudo ele está certo, nem tudo eu concordo, nem tudo, né? Não é tudo, sim, senhor, senhor, não. Eu converso com ele, troco figurinhas, às vezes, algumas coisas aí, quando há essa necessidade. E critico aqui, abertamente, quando há algum problema para a gente corrigir, ou tentar corrigir, ou dizer alguma coisa, ou comentar, né? Quem frequenta aqui sabe como é a história. Falando de base, eu vi um material ontem, até agradecer a TV Nova, que nos liberou essa imagem, tá? Aqui não entra a imagem por entrar, não, tá? Foi de internet, a gente captou o negócio, tudo bem. Mas a imagem que é de terceiros, inclusive, a gente pergunta, pode, beleza. Então, Diogo Pérez, meu querido Diogo, Diego Pérez, perdão, Diogo é meu primo. Diego Pérez, jornalista, nos liberou a imagem do programa Diogo Certo, que acontece todos os dias, né? Após o Bom Dia do Rogo Negro, né? Meio dia, uma hora da tarde, mais ou menos, na TV Nova. O executivo do esporte foi lá dar uma participada lá no programa e falou de uma nova competição e de novas competições que o esporte vai participar no cenário mundial e, desta vez, com clubes que exigem mais do que foi a última Copa na Itália, né? Que o esporte foi. Quando eu digo nós, é o esporte, tá, gente? Enfim, me entendam. Porque eu não consigo olhar para o esporte e não me sentir dentro do contexto em qualquer momento. Então, nós, esporte do Recife, fomos para a Europa, né? Para a Itália. Fizemos bonito, fizemos. Porque o time que foi não era aquele time que você viu na corquinha. Foi um time que a galera já tinha vindo para o profissional. Ficaram outros que tinham um ou dois anos a mais dentro do contexto da idade, da categoria. E o trabalho está sendo maravilhoso. Está dentro do contexto que eu acho que é o correto. Dessa história de aparecer para levar os meninos, com um trato amarradíssimo, e traz de volta, valoriza lá, valoriza aqui, e faz laços, links, canais ligados diretamente com a Europa, que é o que interessa. Sabe esse canal que a gente está começando, engatinhando a fazer, e com muita perfeição, graças a Deus? Vou ficar arrepiado. A gente vai colher, se Deus quiser, isso em breve. O Atlético Paranaense. Eu estava conversando com a gente lá de dentro. Me permita não dizer. Eu já falei aqui, muitas vezes, desses contatos que eu tenho com outros clubes, com algumas pessoas, e a época o cara dizia assim para mim. Alessandro, você não tem ideia do que entra de dinheiro no Atlético Paranaense, que ninguém nem sabe que o jogador X está sendo negociado para a Europa, emprestado, que vai e vem. Às vezes quando vazam os negócios aqui. Mas a grande maioria dos negócios, jogador que chegou, mal chega, a gente viu, coloca no cenário e já manda para a Europa, manda para qualquer lugar do mundo, em Ribeirão dos Águas, enfim. E falou uma quantia. Eu disse, é mentira tua. Não, Tchê, não sei o que. Perere, perere, perere. Tchê não, né? Que Tchê é gaúcho lá no Paraná, não fala Tchê. Mas, enfim, a gente pode, deve e vai, se Deus quiser, porque o trabalho está sendo legal. E se esse trabalho, independente das gestões que entrem depois, se derem continuidade, e não fizeram o que faz politicamente, geralmente se faz, né? Destrói o trabalho bom do outro, pinta o muro todo daquela cor, caga tudo o que tem que fazer daqui para frente e não faz porra nenhuma. Infelizmente, futebol tem disso. Política tem disso. E política tem dentro do futebol. Então, se o esporte continuar com o trabalho que está sendo feito, independente de João, dependente do executivo, dependente dessa turma, continuar, cara. Porque não é questão de ir lá e de cá, não. Se não fizer, não vai ganhar dinheiro, não vai ter futuro e vai estar fadado a contratar jogador dos outros e não fazer o celeiro como o esporte sempre foi. Então, a questão que é o caminho só. Não tem outro caminho. É esse caminho. Divulgar na Europa, fazer jogos lá, investir, pagar. Não tem passagem, não tem nada, não. Tem que arrumar dinheiro para botar esses guris lá. Porque a fenda de um menino desses, a fenda de dois, de três, de quem quer que seja, pelo amor de Deus. No tempo em vista, inclusive, um dezembro agora que eu me lembrei falando com vocês, o goleiro que foi do Nauro, que está lá, foi de São Paulo do Nauro, que está no Botafogo. Tem crime da Europa querendo o cara. Puta do goleiro. Estava aqui. Estava aqui, no Nauro. Estava no São Paulo. O São Paulo não... Enfim, goleiraço, galego, grandão. E Adrielson. Quem é Adrielson, né? Preciso dizer, Adrielson está pretendido aí para o time, tem mês. Da Europa, em Mirados Águia, da ponto que caiu. E não falta, é clube querendo. E saiu como do esporte? Preciso nem dizer, porque vai me dar dor de cabeça e uma sexta-feira é de tomar uma. Galera, vamos então ver o vídeo, a entrevista, uma parte dela, melhor dizendo, da TV Nova, ontem, programa da... Jogo Certo, na TV Nova. Vamos lá, então. Em Algarve Cup, que é uma competição lá em Algarve, em Portugal, em novembro, 16, 17, 18. Sub-19, atletas a partir de 2004, nasci em 2004. É uma competição de um nível mais alto, maior do que a gente foi para a Itália. Equipes como PSG, Manchester United, vão estar disputando e já disputam essa competição tradicional. Ela acontece dentro de um resort, em Algarve, todas as equipes ficam no mesmo local, vivenciam o mesmo ambiente, vivenciam as experiências, a gente troca muita experiência, vai ter troca de metodologias, a gente vai poder explanar a nossa aqui, que a gente está trabalhando, trabalhando muito forte em relação a isso. Então, é extremamente válido para todos. Nova excursão para Portugal, qual é essa competição e se já... Enfim, tem um probleminha aí, mas vocês ouviram, vai ser em Algarve, em Portugal, alguns dias dentro de um resort. Então, cara, vê que ideia massa, faz um negócio dentro de um resort, com todo mundo se frequentando, os guris, os jogadores e tal, como se é um tech, todo mundo conversa, todo mundo tudo, troca informação, observa o mercado e não tem outro caminho, cara. Ou faz isso, ou não faz. Ah, não, vou contar o trabalho de João, vou contar o trabalho de fulaninho, vai dizer de quem. Tem que ser e vamos cobrar que continue com a excelência, porque se a gente pôde mais, e podia antigamente. Eu estava vendo um dia desse a televisão, comentei com minha esposa, caramba, eu devia ter nascido uns 10, 15 anos depois do ano que eu nasci. No sentido, claro, brincando, a gente nasce, quando tem que nascer, porra, porque, caramba, é televisionamento de campeonato sul-americano, de Copa do Brasil, de não sei o que, de não sei o que lá. Enfim, e vão 11 para o banco de reserva. 11, na minha época, eu tinha uns 5. Quando não se era titular, você tinha que fazer tudo para ter entre esses 5. Oxe, não. Tem que titular e o reserva vai. e tu está lá, mano. Qualquer momento da colhe é tu. Antigamente, eu se arrependi, não trouxe fulano para o banco. Então, cara, a vitrine é muito grande hoje, uma pena por esse lado, mas eu sou muito feliz, graças a Deus, pelo que eu fiz, pelo que eu construí para mim, mas hoje é muito mais simples esse tipo de situação e, caramba, as oportunidades são monstras aí. A turma é mesmo boa e a transmissão também, ao vivo, com imagens, sem delay e de graça. A Dali e a Eu Pratico Esporte TV vão trazer para você, neste domingo, uma hora antes da partida, Esporte ABC, com todos os detalhes direto da Ilha do Retiro. Vem com a gente, se inscreva, aciona o sino das notificações e sempre forneça o seu like. Eu Pratico Esporte TV diferenciada.